Olá amores, no vídeo de hoje eu vim fazer me conhecendo melhor parte 2, porque no 1 não deu pra contar tudo pra vocês devido ao vídeo ficar muito longo, então hoje é parte 2, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, vamos começar, eu sou uma pessoa muito, muito, muito distraída, tudo que a pessoa fala comigo, às vezes eu tô meio desligada e eu não consigo também assimilar duas coisas ao mesmo tempo, se uma pessoa estiver falando comigo e eu estiver assistindo alguma coisa no computador ou editando um vídeo, ou eu presto atenção no que eu tô fazendo, ou eu presto atenção na pessoa, duas coisas eu não consigo me concentrar ao mesmo tempo. E outra coisa, isso irrita bastante meu marido, mas outra coisa, sou muito, muito, muito chorona. Gente, eu choro por tudo, eu choro se morreu um bichinho, eu choro se meu esposo falou um pouco mais grosso comigo, se ele aumentar um pouquinho o tom da voz dele, eu já choro. No início do canal, no início dava tudo ruim, minha câmera ficava ruim, a edição, o computador pegou vírus, eu já pensei várias vezes em desistir, mas a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, se você sonha com uma coisa, você vai em frente, segue e vai tentando. Vários vídeos meus no início eu joguei fora porque saía horrível, não tinha como recuperar. Então, no início eu desisti muito, eu chorava horrores, horrores. Eu sou muito chorona mesmo, choro por tudo mesmo. Vamos lá. Eu sou uma pessoa muito indecisa, muito mesmo, assim, de... As únicas coisas que eu tenho certeza é que eu quero ir pro céu e que eu quero continuar casada com o meu esposo, que eu quero agora a minha profissão também de ser blogueira, youtuber, isso eu tenho certeza que eu quero. Mas em relação a... Vamos supor, a tintura da minha casa. No início, na minha sala, eu falei que eu queria pintar a parede de um bege escuro, tipo uma cor um pouco mais escura do que palha. Depois eu fiz meio que queria cinza, depois eu queria bege de novo. Quando eu fui ver o sofá, eu primeiro queria cinza, depois eu queria bege, depois eu queria cinza. Então, sou muito indecisa. Às vezes eu fico pedindo ajuda às pessoas. Isso é fake, cada um tem que ter sua própria opinião. Mas eu sou muito indecisa, então, infelizmente, isso é um defeito horrível. Vamos lá. Calor ou frio? Gente, vocês... Muitas pessoas não vão concordar comigo, mas eu amo frio. Amo loucamente. Sou apaixonada por chuva, por frio. A chuva, assim, nem digo que tanto, porque tem hora que você vai sair que acaba atrapalhando. De estar toda maquiada e vai lá, pega aquela chuva e sai, borra tudo, o cabelo fica desse tamanho. Então, a chuva nem digo tanto, mas o frio. Amo, adoro, sou apaixonada, loucamente apaixonada pelo frio. Eu acho que as pessoas se vestem melhor, eu acho frio elegante, tudo isso. Só que aí vamos pro contra. Eu tenho elegia o frio, gente. Agora, graças a Deus, esse... Também é porque não tá fazendo frio, se tá chovendo. Mas todo inverno, o meu rosto fica horrível, descasca. Parece até cobra trocando de pele. Aí eu fico assim. Aí eu começo a usar remédios manipulados, um monte de pomada, um monte de creme, um monte de tudo, porque eu tenho alergia ao frio. Aí agora, vamos lá. Medo. Eu tenho dois medos. O primeiro medo é que eu realmente, como eu sou evangélica, eu tenho medo de não ir pro céu, não tá fazendo as coisas que agradem ao Senhor. Embora eu, graças a Deus, minha vida é muito diferente de quando eu saí da igreja a primeira vez. Minha vida hoje em dia tá toda estruturada, tenho um casamento perfeito, tenho uma família bonita, tenho minha casa, tenho meu emprego, tem tudo. Então, hoje em dia, desde quando eu conheci meu esposo, a gente vai fazer cinco anos juntos, desde quando eu conheci meu esposo, minha vida tá toda estruturada. Então, hoje em dia, eu sei perfeitamente andar no caminho do Senhor. Mas alguns anos atrás, eu não andava. Então, eu ia pra festas, eu dormia tarde. Então, não fazia nada que agradava ao Senhor. Eu tava longe da presença de Deus. Então, eu tinha muito medo de não ir pro céu. Hoje em dia, eu ainda tenho que melhorar algumas coisas, porque tem coisas, às vezes, que eu acabo sendo... Eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que fazer muito mais coisas envolvendo essa minha intimidade com Deus, pra poder ter certeza de que eu vou mesmo pro caminho do Senhor. Então, esse é o meu medo, de não ir pro céu. E o outro medo é escuro. Gente, eu odeio escuro. Quando eu vou dormir, meu quarto ainda não tá pronto ainda, tem muita coisa pra comprar, muita coisa pra fazer. Então, eu não tenho ainda a baju, só tenho a luz mesmo, mas eu não posso ligar, porque meu esposo, ao contrário de mim, já não gosta de claridade. E eu já não consigo dormir no escuro, eu tenho pavor de escuro. Então, eu pego a janela e abro um pouco. Como eu durmo em direção da janela, eu abro a janela, a cortina um pouco, pra entrar aquela brechinha de claridade. Aí, eu consigo dormir. Aí, lembrei outra coisa também, só que isso é meio uma fobia. Eu não gosto muito de elevador. Eu ando de elevador, mas me dá uma coisa assim, uma falta de ar. Eu não sou muito chegada em elevador também. Mas eu ando. Aí, vamos lá. Uma paixão. Eu sou loucamente apaixonada por bichos. Eu amo bicho. Não tenho preferência ser cachorro, gato, passarinho, papagaio. Eu amo todas as espécies de bicho. Todas mesmo. E vamos lá. Outra coisa que eu amo fazer. Eu sou loucamente apaixonada por fazer comida. Se deixar, mandar fazer qualquer coisa. Antigamente, eu era viciada no programa da Ana Maria Braga. Hoje em dia, eu só não tenho tempo mais de assistir. Mas eu era loucamente. Eu tenho cadernas e cadernas de várias receitas dela. Então, eu sou loucamente apaixonada por fazer comida. Doce, sobremesa, comida, tudo. E sempre eu vou inventando. Mas eu sou loucamente apaixonada por comida. Por fazer comida. É meu hobby cozinhar. Aí agora, vamos lá. Sal ou doce? Eu amo doce. Como vocês já sabem. Eu falei pra vocês que eu sou viciada, loucamente apaixonada por doce. Tem algumas coisas de sal, batata frita, essas coisas que eu gosto. Uma coisa. Eu não sou chegada à fritura. Eu não gosto batata frita. Eu gosto mesmo. Eu amo batata frita. Salgadinho também eu gosto. Mas, tipo assim, de comer fritura. Vamos supor, um bife frito. Eu não sou muito chegada à fritura. Não gosto mesmo de fritura. Eu aprendi a não gostar quando eu descobri que eu tinha gastrite. Então, tinha que parar de comer fritura. E hoje, gente, eu descobri que eu não sou chegada à fritura. Eu sempre uso grill pra comer algo mais saudável. A raridade é eu comer alguma coisa frita. Bem raro mesmo. A batata frita eu acho que é o que mais eu como de fritura, assim. Mas, nem sempre por causa da reeducação alimentar que eu tô fazendo. Cidade que você nasceu. Eu nasci no Rio de Janeiro. Sou carioca. Mas, como eu já disse no primeiro vídeo pra vocês. Eu, minha mãe é descendente de italiana. E o meu pai era índio. Então, ficou uma mistureba danada. Índio que italiano e tal. Mas, eu prevaleci mais a parte do índio. Porque eu tenho cabelo preto. Eu sou morena e tal. Então, eu sou carioca. Me perguntaram também sobre a minha religião. A minha igreja é apostólica cristã. E é como se fosse uma assembleia de Deus. Só que é apostólica. E, tá. Eu falei pra vocês que eu sou carioca. Que eu sou descendente de índio. Com italiano junto, né. E, também, onde você mora. Eu moro em Campo Grande, Rio de Janeiro. Então, agora foram as coisas que estavam faltando pra vocês saberem. Mais algumas dúvidas. É só vocês pedirem. Me perguntar que eu venha aqui e gravo de novo pra vocês. Aí, agora vamos lá. Agora, o lado que mexe um pouco comigo. A vida nem sempre são flores. Nem sempre é maravilha. Porque eu tive uma infância muito humilde. Minha mãe, da família toda, minha mãe era a mais humilde de todas. Então, ela não tinha condições, assim, tanto de criar os filhos. Meu pai morreu quando eu tinha três anos de idade. Quando meu pai morreu, eu fui pra um colégio interno. Eu e a mais nova, minha irmã mais nova, a Fabiola. Fomos pra um colégio interno. Daí, a gente só saiu de lá com cinco anos de idade. Foi a época mais triste da minha vida, porque eu senti muita saudade da minha mãe. Só podia ver a mãe só no final de ano, no aniversário ou nas férias. Aí, foi quando eu fui ver... Eu via minha mãe, eu era doida pra fugir do colégio interno. Eu ficava criança, sempre esquematizando de como que ia pular o portão. A dona de lá nunca me maltratou, mas as garotas mais velhas batiam. E minha irmã ficou doente lá. Eu pensava que minha irmã ia morrer. Eu queria ficar juntinha a ela e ninguém deixava. Uma menina, uma vez, me derrubou da cama beliche. Então, eu tive uma infância, assim, muito sofredora. Por não ter o pai. Mas também, embora minha mãe diz que meu pai era muito ruim. E meu pai me batia. Meu pai também me queimava. A única vez que meu pai aprendeu mesmo a me amar porque ele queria ter um filho homem e teve menina, foi quando eu quase morri incendiada. Ele bebia muito e fumava. Aí, ele chegou da rua bêbado. Eu dormindo na cama. Ele chegou a se queimar, que minha mãe falou. Mas foi aí que ele aprendeu a gostar de mim. Mas até então, ele não gostava. Ele gostava da mais nova. Porque ela sempre foi problemática. E outra coisa. Todo mundo fala assim... Porque eu já disse pra vocês. Eu sou loucamente apaixonada pelo Natal. Só que o Natal tem... Desculpa, gente. Fico muito emocionada com isso tudo. O Natal, pra mim, é a época mais importante na minha vida. Por quê? Porque era a única época que eu sabia mesmo ser criança. Que eu tinha aquela coisa toda de... Eu tinha aquela coisa toda assim de... De brincar. De não ter responsabilidade. Minha mãe, quando eu fui morar com ela, minha mãe trabalhava. E a minha irmã mais velha foi morar na casa da minha tia. E daí, quando a minha mãe foi... Minha mãe trabalhava com a minha irmã mais velha, cheia. Ele foi morar na casa da minha tia. Eu tive que assumir a responsabilidade. Então, com sete anos de idade, eu já sabia fazer comida. Eu já sabia arrumar a casa. Eu que tinha que fazer isso tudo. E tomar conta da mais nova. Mais nova é só um ano mais novo do que eu. Mas eu tive que aprender a fazer arroz, feijão, tudo. Tomar conta mesmo da casa. Minha mãe não tinha máquina de lavar roupa. Eu que tinha que lavar a roupa da casa. De todo mundo. Então, tempo pra brincar, eu quase não tinha. E minha mãe também não deixava. Eu não tenho raiva da minha mãe por isso. Mas eu não tive uma infância igual todas as crianças tiveram. De brincar na rua. Então, era muito raro. Brincava mais era aos domingos. Mas isso quando minha mãe deixava com a minha mãe. Foi aquela mãe de prender muito. Às vezes que meu padrasto pegava e deixava brincar. E passava à frente da minha mãe. Mas meu padrasto também me batia. Também bastante quando eu era criança. E eu não fui uma criança assim de dar tanto trabalho. Pelo contrário. Mas não sei porquê. Deveria ser porque ele e minha mãe bebiam. Então a bebida mexe muito com a cabeça das pessoas. Então eu não fui aquela criança de ter aquela infância toda. Que todo mundo tem. Eu não sei andar de bicicleta. Primeira vez que eu não fui andar. Eu caí, me estabaquei toda. Me arrebentei toda. Depois eu fui tentar de novo na adolescência. Não consegui porque eu tinha medo. Eu não tive uma infância assim de brincar. Eu brincava muito com Barbie. Minha tia todo ano me dava Barbie no meu aniversário. No Natal. Porque eu sempre fui loucamente apaixonada por essa boneca. Então quando eu estava com 14 anos. Eu queria começar a namorar. Minha mãe e meu padrasto me imporam que eu tinha que largar meus brinquedos. Eu confesso que eu larguei. Eu já ia fazer 15 anos quando eu larguei. De brincar de boneca e tal. E eu também fiquei muito magoada nessa minha adolescência. Por quê? Eu como tinha aquela cabeça de querer brincar. O tempo todo que eu tinha disponível. Eu pegava os bonecos e brincava um pouquinho. E eu era muito fã da Xuxa. Muito fã mesmo. Eu era loucamente. Eu sonhava. Eu assistia os filmes. Eu brincava. Eu pulava. Eu cantava. E daí quando meu padrasto e minha mãe me impuseram de jogar tudo fora. Para poder arrumar um namorado. Doeu tanto, gente. Doeu tanto se desfazer daquilo tudo. Antigamente era disco. Eu tive que me desfazer dos pôsteres da Xuxa. Antigamente era disco. Do disco. Das bonecas. Das Barbies. Então, minha mãe só guardou uma Barbie. Que ela me deu. Agora, depois de adulto, ela me devolveu. Que ela falou que conseguiu salvar aquela boneca. Que ela via. Que eu fiquei tão arrasada. Desfazada. Por eles terem feito aquilo. Eu já não tive uma infância. Então, quando eu queria brincar. Eles falaram. Ah, você escolhe entre boneco ou namorado. Então, aquilo mexeu muito comigo. E pelo fato de eu gostar muito do Natal. Minha mãe clamou. Eu só graças a Deus. Nunca passei fome na minha vida. Mas. No Natal. Era quando todo mundo se unia. Todo mundo ia para a casa da minha tia Tereza. Que a gente chama de Tia Teca. Todo mundo ia para a casa dela. Ela fazia. Uma mesa bonita. Botava aquelas coisas todas de Natal. Então, ali eu tinha aquela coisa de... E minha tia bom dela. Que ela sempre teve uma mente muito... Uma pessoa muito boa. Uma pessoa muito sábia. Então, ela ensinou. Para mim. E para minhas irmãs. O espírito do Natal. Que era o nascimento de Jesus. E também ela fez a gente acreditar em Papai Noel. Até hoje eu acho o Natal mágico. Por isso. Por ser o nascimento de Jesus. E pelo simbolismo de dar presente. E essas coisas. Então, minha tia. Ela botava uma meinha na janela para mim. E ela falava que o presente. Quando era um presente grande. Que não cabia. Ela botava. Ela botava na janela. Ou do lado de fora. Ou do lado de dentro. E falava para mim. E mandava eu dormir para o Papai Noel vir. Eu ficava naquela expectativa. Cada Papai Noel... Gente, eu juro. Até escutar o sininho. Eu escutava de tão mágico. Que eu achava aquilo. E aí. No dia seguinte. Ela vinha com aquele presente. Falando que foi o Papai Noel. Então, ela sempre me dava dois presentes. Um simbolizando ela. E o outro simbolizando o Papai Noel. E eu achava aquilo o máximo. Então. O Natal para mim. Era a época que eu era criança. Era a época mais feliz da minha vida. Era o Natal. Depois, o restante do ano. Eu era uma pessoa normal de novo. Uma criança que não tinha infância. Então. É por isso que eu sou loucamente apaixonada pelo Natal. E eu cantava muito uma música da Xuxa. Que me emociona muito. Que é a Estrela Guia. Até hoje eu tenho essa música no computador. Vira e mexe e escuta. Eu choro. Porque essa música também fez parte da minha infância. Eu tenho um sonho. Por tudo que eu passei na minha infância. E nem sempre eu tinha tudo que eu queria. Também. Eu tinha porque minha tia me dava. Mas. Muitas das coisas da minha infância. Eu não pude ter. Nem todas as barbas eu tive. Nem toda a coleção. Então. Eu sonho um dia. De pegar. Esse amor que eu tenho pelo Natal. E eu sinto vontade um dia. Porque por enquanto. Realmente. Eu não tenho condições ainda para isso. Mas eu sinto vontade de um dia. E não me diz assim. Eu vou poder. Pegar. Comprar vários presentes. Vários presentes. E. E no Instituto do Câncer. E em colégios internos. Gente. Vocês não tem noção. Só quem está lá dentro. Sabe como que é. Não tem um pai. Não tem uma mãe. Eu tinha minha mãe. Só que minha mãe não podia ficar comigo. Minha mãe foi me buscar depois. Então. As crianças. Tendo aquela expectativa. De ter um brinquedo. De ter um. Um abraço. Então. É muito importante. Vocês. O dia que vocês puderem. Vocês irem. Num colégio interno. Ir no. No Instituto do Câncer. Ir no orfanato. Ir em algum lugar. E dar um abraço. Às vezes. Nem é só presente que conta. É um abraço. Um beijo. Para aquelas crianças. Se sentirem amadas. Então. Um dia. Senta a vontade de pegar. Me vestir no Natal. De mamãe Noel. Levar o presente. Para aquelas crianças. E fazer o dia delas. Nem que fosse um dia. Mas um dia. Bem feliz. Para elas. E minha vontade. Já era de fazer uma ceia. Para aquelas crianças. Levar o presente. Levar amor. Levar carinho. Então. É por isso que. Eu sou encantada. Por essa época. Gente. Me perdoa por qualquer coisa. É bem emotivo. Mexer nessa área. Para mim. Então. Vocês me desculpem. Pela minha emoção. Me desculpa. Se o vídeo ficou muito longo. É que eu quero que vocês soubessem. Um pouquinho mais. Já que eu estou aqui. Quase. Toda semana. Com vocês. Então. Eu queria que vocês soubessem. Um pouquinho mais. Sobre minha vida. Deixa eu dividir um pouquinho aqui. Com vocês. Tudo que. Tudo que passou pela minha vida. Tudo. Um pouquinho sobre minha vida. Sobre o que já aconteceu. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem. Compartilhem. Comentem. Tá? E ajudem a divulgar o canal. Porque ele ainda está bem pequenininho. Meus amores. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau.